Eu disse, Minuaque não foi santo, mas fez o que o santo faz. Aí eu disse, andando na terra quente, só Minuaque não teve coragem de conduzir uma imagem sofrendo diariamente. Resolveu ser penitente ainda quando o rapaz rezou, pediu pela paz e andou por todo canto. Minuaque não foi santo, mas fez o que o santo faz. Minuaque não foi santo.